Vamos saber das notícias da pecuária com Sérgio Braga no ar. Ô Sérgio, todo dia nós estamos nessa cantinela aí, não estamos contra, pelo amor de Deus, deixa o pecuarista ganhar um pouco, porque sofreu muito tempo. Eu me lembro quando a gente cobria, você fazia o jornal da pecuária, a gente ficou acho que seis anos, né Sérgio Braga, com preço parado lá em torno de 70 reais, alguma coisa assim, uma mixaria, uma porcaria, agora recuperou, a China está comprando, só que eu vi ontem o indicador, entre o indicador de ontem e o final de outubro, ou seja, daqui praticamente a oito dias, cinco dias úteis, uma subida de dois reais e cinquenta centavos, Sérgio. Boa tarde. É, boa tarde para você, João Batista, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Todo mundo vê o preço em alta, o preço da carne em alta lá na ponta do consumidor, mas ninguém vê o tombo que leva, vê as cachaça que toma, mas não vê os tombo que leva, né João? É aquela máxima do mercado, né, de que todo mundo sabe que produzir não é fácil não. Segunda a segunda, sol a sol, chuva a chuva, não tem sábado e domingo e aí está o resultado, né? E quando começa a ter uma certa margem para o produtor, né, que é ótimo que isso aconteça, para que ele permaneça ainda produzindo alimentos, né, para o mundo, para o Brasil, para o mundo, nós temos aí essa crítica que vai para o campo, né? Mas tudo isso a gente sabe que faz parte do jogo do mercado, João Batista. E é lógico que a gente tem acompanhado uma evolução muito grande dos preços nas proteínas animais, no preço do frango, né, o preço do frango já a 6,22 segundo o CPE hoje, preço do suíno também para o produtor independente vai apresentando uma variação positiva, 10 reais o quilo em média ao longo dessa semana. É lógico que o preço do frango já é um outro tipo de mercado, mercado integrado, a indústria que paga para o produtor ali criar, fazer a cria e a engorda do animal, é um outro estilo de criação, né, mas de qualquer forma todas as proteínas e as animais estão apresentando variação positiva. E o que acompanha é exatamente o mercado, oferta e demanda. E ao finalzinho do mês de outubro a gente tem acompanhado essa disparada principalmente no mercado do boi gordo, João Batista. Mas aquilo que a gente fala, a gente fica em cima dos números, em cima das estatísticas, em cima dos anos anteriores, nos períodos iguais em anos anteriores. Onde os preços sobem tradicionalmente nesse período, diante da escassez de oferta de animais para abate, mas no finalzinho do ano acomoda, né, tem uma acomodação, esses preços voltam a recuar. Não se sabe exatamente se haverá um recuo muito grande, mas que vai acontecer, vai acontecer, geralmente no comecinho aí do mês de janeiro, isso acontece quando começa a ter uma produção maior, principalmente dos animais terminados a pasto, João. Agora, aumentou o preço da rouba? Aumentou. Aumentou o custo de produção? Também. A margem? Tem margem? Tem margem. Agora, aquilo que a gente estava falando do mercado, boi gordo, por exemplo, a gente sabe qual que é o piso aqui em São Paulo. R$270 foi o que fechou o CP. Há negócios até R$275 por rouba aqui em São Paulo. O piso está aí, R$270, R$275 em São Paulo, referência. Agora, o teto, se vai dar uma estilingada de R$275, passar para R$290, R$300 até o final do ano, aí é uma outra situação que a gente vai ficar em cima apenas dos números, né, e informar o produtor que tem que tomar todas as cautelas possíveis, né, adotar toda a profissionalização, que ele já sabe que tudo é a ponta do lápis, usar as ferramentas de opção, as ferramentas de rede de proteção nesse momento, opção, umas puts, enfim, né, fechar a entrega de animais a termo, enfim, tudo isso que ele sabe que o ano que vem vai exigir mais ainda com esse mercado de reposição caro, hein, João? A reposição está cara. R$2.346,00 o bezerro fechou ontem em Mato Grosso do Sul, teve uma alta de 6% do acumulado desse mês de outubro, portanto, o bezerro caro hoje tem que ter um boi gordo também que tenha a mesma proporção de alta, ou seja, não adianta comprar o bezerro caro e vender o boi barato no ano que vem, né, se não, aí realiza prejuízo. Altas em 21 praças das 32 pesquisadas pela Scott Construtoria nesta terça-feira. Isso mesmo, João Batista, o mercado segue firme, comprador, com ausência de boiadas terminadas aí a pasto, e isso tem dado esse suporte para os preços da rouba do boi gordo. Vamos lá, as cotações de hoje, o mercado apurado com exclusividade pela Scott Construtoria, as negociações vêm apresentando uma variação, subiram R$ 1,00 de ontem para hoje em São Paulo, São Paulo arroba à vista 265, 267 no aprazo, Três Lagoas, 256 à vista, 258 no aprazo, Cuiabá, 249 à vista, 251 no aprazo, Redenção no Pará, 262 à vista, 264 no aprazo. Portanto, a gente tem 21 praças em alta e esse mercado tem apontado cada vez mais firmeza nas negociações, nos preços ao menos, com escassez de oferta de animais e lógico que a indústria quer atender os compromissos, tem que pagar mais pelos animais disponíveis. Está entrando animal de confinamento, mas não está sendo suficiente para poder pressionar as cotações para baixo, João. Show de informações, Serginho. Que show mesmo, eu fico aqui assim admirado. Esse meu pessoal é só gente especializada. Serginho Braga, muito obrigado. Volte amanhã com mais notícias da pecuária e vamos em frente.